A corrida da Band Paulista está chegando, será no dia 23 de julho, e a escolha da roupa é importante, viu, para um bom desempenho na prova. As camisetas da sexta edição da corrida da Band Paulista já estão prontas. As peças trazem cores vibrantes e tecido tecnológico, para garantir conforto aos corredores durante a prova. E a gente projetou junto com eles, através de uma reunião, para escolher cores, porque quem corre quer um negócio um pouco mais vibrante, mesmo sendo de dia ou à noite, mas às vezes peças que destacam mais, que você pode usar, como diz, dar uma luz. Então você vê, por exemplo, a cor da camiseta feminina, ficou bem assim, bem cheguei, então isso é bem bacana. A corrida da Band vai ser no dia 23 de julho, às sete da manhã, no Plaza Avenida Shopping, e terá dois percursos, sendo um de cinco quilômetros e outro de dez. Para ter um melhor desempenho, a escolha da roupa é fundamental. Eu já garanti em primeira mão a minha camiseta para a corrida da Band. E para quem quer conforto durante a prova, tem uma novidade, são as peças com a tecnologia Emana. O tecido, ele absorve o calor do corpo e emite raios infravermelhos de volta à pele. Com certeza, tem o pessoal que corre e que já vai para lá quente, né, que gosta de colocar só um short, um top para firmeza, no caso da mulher. O homem também gosta de usar bermuda, né, mas tem quem gosta de ir com um lookzinho mais requintado, né, ou por causa de frio também, conforto para carregar alguma coisa, né. Então a gente tem as camisetas, tem as bermudas com bolso, tem o top com sustentação, né, tem a jaqueta também, que é uma jaqueta bem levezinha, que mesmo que você saia com frio, a gente ainda não sabe como vai estar, né. Mesmo que depois estiver no meio do caminho, você consegue tirar e carregar ela sem te dar peso, porque depois que está correndo, tudo pesa, né, até uma camisetinha pesa, né. Na loja da marca que confecciona as camisetas, há também acessórios para compor o look e correr com o estilo. A viseira é um charme, por quê? Porque ela tem duas funções, né, ela tem esse aí que você falou, que é um acabamento, é um charme, mas ao mesmo tempo ela segura o cabelo também, né, porque a gente que corre ou você tem que prender ou pôr uma faixa, a gente também tem a faixa que dá para colocar, né, que fica bacana e fica bem funcional. Na hora da corrida faz toda a diferença, viu? Obrigado. Obrigado.